A gente vai aprender a fazer hoje um alfajor cremoso com a Elis. Eu tô curiosa pra essa receita. Ela é muito simples. Nunca ensinamos uma receita dessa daqui aqui no programa. É, ela é muito fácil. A Argentina deve estar chorando uma hora dessa com esse alfajor, com o nosso novo conceito de alfajor. Lá, Germana, eu estou... Bora lá, então. É, mas ó, primeiro nós iremos começar com o doce de leite, tá? Só isso aqui pra mim eu já como, tá? Só isso aqui já tá valendo, né, Betta? Hoje eu vi, hoje eu vi doce de leite. Acho que tem tudo a ver esse conceito. Nós vamos pegar o doce de leite, aquele que a gente compra. Ó, gente, é sempre bom um doce de leite de qualidade, tá? Ó, como é que ele é lisinho, Betta? É brincadeira comigo, tá? Maravilhoso. Ó, meu primeiro dia que eu volto de dieta. Só a segunda, Betta. Vitória que eu andava, que agenda as receitas pra gente aqui no Fala Espírito Santo. Meu primeiro dia que eu volto de dieta, falei, não, voltei a trabalhar, curti as férias, curti. Agora a gente vira a chave de novo. Mas aí uma receita gostosa, Betta, eu tenho aqui, eu aguando. Aí você vai pegar o doce de leite e você vai colocar a metade, assim, de uma caixinha, mais ou menos. Eu vou deixar a receita certinha, mas é aquela receita de fazer de última hora, sem muita balança, sem muito esforço. Você vai pegar a metade de uma caixinha, colocar aqui, misturar nisso daqui, tá? E aí não precisa ir no fogo, tá, gente? Isso aqui, ó, você prepara. Vou colocar aqui do lado. E aí você prepara isso aqui, ó, vem misturando. Eu na correria vim com as vasilhinhas pequenas. É bom estar em temperatura ambiente, facilita mais, né? Temperatura ambiente, exatamente. Exatamente. Na geladeira dá aquela concentrada. Exatamente. Aqui o estúdio tá um pouquinho geladinho e fica assim. Mas se eu quiser colocar isso também no fogo ou micro-ondas pra ajudar, também resolve. Dá pra agilizar, né? Dá pra agilizar. Mas isso aqui, o conceito é ficar tudo uniforme, todo mundo juntinho, liso aqui. Saulinho, você vai sair da dieta também hoje, Saulinho? A gente vai ter que sair. Vai, duvido, duvido, Saulinho. Ó. Aqui a gente segue assim, ó, tá vendo? É pra ficar tudo uniforme, ó. A gente tá fazendo um creminho de doce de leite. Que aí não fica tão concentrado o doce, né, Elis? Eu vou fazer o que eu vou fazer aqui, Beto, porque eu tô aqui, ó. Fica à vontade, você tá em casa aqui, você é da família. Eu, hein, sofrendo à toa aqui, gente. Eu, hein? Eu, hein. Não sei se cozinheira traz panelinha. Isso daqui resolveu pra você rapidinho, isso daqui, ó. Ó. Ó lá, ó. Pronto, resolveu. Ó. Hum. Ó que diferença, gente. Pode mais uma vezinha? Você deixa, tia, Luiz? Você deixa. Vai, mete bronca. Voltei das férias, não pode fazer aquela bagunça, vai, Roberta? Ó, bem Roberta, ó. É, bem Roberta, de si. Ó, tá vendo? Adonho. Isso aqui, ó, gente, já faz um funcional também logo, né? Que a gente já exercita o braço. E aí, ó, tá vendo? Lisinho, ó. O que que eu vou fazer? Eu já coloco na travessa, que eu vou levar depois pra geladeira, tá? Então aqui, ó. Ó que bonito. Isso aqui não tem erro, né, gente? Doce de leite. Chocolate. Biscoito, meu Deus do céu. Quem tá, quem não gosta disso não tá vivendo certo, né, Berta? Não. A vida é feita de equilíbrio, né, gente? Então, se vai ver... Então aqui, ó, o que que tá aqui pronto já. Ó, agora nós temos aquele famoso biscoitinho, pode ser o Maria, pode ser o Maisena, pode ser esses diferentes, né? Aham. A gente sempre tenta dar uma incrementadinha, né? É o biscoitinho que vira farofinho. Que vira farofinho. Não tem erro. Ah, eu posso colocar isso no liquidificador, Elis? Pode. Processador? Pode. Ah, mas eu não tô afim de sujar a vasilha, não, Elis. Faz isso aqui, ó, pega isso aqui, coloca numa sacolinha. Não tem critério de ser tão fininho, pode ser tamanhos aleatórios, tá? Deixa eu mandar um beijo muito especial hoje, ó. Tô aqui voltando de férias, eu recebi muitos comentários, um carinho enorme de vocês aí, perguntando quando você volta. Então, tô de volta, eu agradeço especialmente ao Lucas Pisa, que comandou o Fala Espírito Santo, ó. Um beijo especial pro Lucas Pisa. E eu também quero mandar, e ele gostou de comer, acabei de ouvir aqui, viu que ele gostou de comer. E eu quero mandar um beijo especial hoje pra uma telespectadora que sempre acompanha o Fala Espírito Santo, e hoje é aniversário dela, a Clara Campos, ó. Um beijo forte no seu coração, você é muito especial pra gente, viu, Clara? Tá sempre acompanhando o programa, e a gente sente essa sintonia gostosa, viu? Papai, só te abençoe. E agora, Elis? Agora eu tô com a farofinha aqui meio desconstruída, porque a gente dá esses nomes pra quando a gente não dá muito tempo de algumas coisas. Mas aqui, ó, tá vendo? Ela tá maiorzinha, mas eu poderia fazer ela mais fininha. Certo. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu venho, coloco aqui, lembra que eu falei que não tinha mistério nenhum? Ó, coloquei aqui. Você só misturou o doce de leite e o creme de leite até agora? Exatamente. Aí eu deixo isso aqui reservado, se eu quiser, eu vou colocar no congelador enquanto eu preparo o chocolate por último. Pode também, tá? Não tem mistério, não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o chocolate, meio amargo, porque a gente já tá com muito doce aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, coloco aqui na panela, junto com aquele restinho de creme de leite. E, ó, restinho de creme de leite. Aqui é só derreter e colocar por cima. Então agora a gente vai derreter, não sei se a gente vai ter esse tempo aí suficiente, mas isso aqui é aquela famosa ganache, né? Que não tem erro também. Chocolate de qualidade, tá, gente? Também sempre. Então o tempo que você vai precisando aí pra derreter, eu já vou provando aqui, ó. Já provo. Olha que bonito, gente, olha isso. Já deu uma derretidinha ali, né? Com essas três camadas aqui, ó. É porque eu tirei do congelador. O certo é deixar lá até a hora de comer mesmo, pra ficar mais certinho, tá, Beto? Vem comigo, ó. Ó. E se me fala se tá bom. Se tá bom, né? Eu voltei com o pé direito. Uau, vitória. Arrasou na escolha da receita, viu? Vixe, ó. Elis, mulher, pode me dar e com calma. Já está aprovadíssimo esse doce.